Amigo, eu falo isso aqui todo dia, o cuidado do motociclista tem que ser triplicado. Por quê? Porque é ele quem está em cima de uma motocicleta, é ele quem vai sofrer os ferimentos. O motorista de um carro que bate em você pode até sofrer alguma coisa, mas vai ser um escoriaçãozinho, um cortezinho, um aladinho, um vidro que caiu no carro, nada mais além disso. Agora você, motociclista, e preste atenção nas imagens da câmera de segurança instalada em um comércio no Jardim Bandeirantes. O motociclista foi sair do estabelecimento para atravessar a rua ao tamanho da porrada, irmão. Aí você fica observando, né, pela imagem, a velocidade que a moto desenvolvia. A impressão que se deu é que o motociclista tinha olhado para o lado de lá e não tinha observado a moto vindo. E quando a moto vem, vem em uma velocidade considerável. Outro detalhe que eu chamo a sua atenção e na imagem, na imagem da pancada, veja que a hora que a moto bate no rapaz, a primeira coisa que escapa da cabeça dele. Olha lá para você ver, olha lá para você ver, ó, ó, ó o capacete, ó a cabeça dele, como é que foi. Ele ainda levou boi que o corpo dele voou, mas ele não chegou a bater a cabeça forte contra o solo. Por isso que eu falo, amarra a cordinha, aquela jugulara, aquela coisinha que fica aqui, ó. Tem que amarrar aquilo, cara, para você evitar que você morra por conta disso. Você viu que ele rodou no ar? A sorte é que a cabeça dele não foi por solo, porque se bate no chão, tinha ido, cara, tinha ido. Detalhe, estado de saúde de um dos motociclistas não é bom não, viu? Pois é, Camargo, impressionante estas imagens que nós recebemos desse acidente registrado durante a tarde da última sexta-feira. Inclusive, o impacto entre os dois motoqueiros foi registrado, né, pelas câmeras de segurança. O fato foi registrado ali no Jardim Bandeirantes, aqui em Londrina. Quando um motociclista de uma Honda Bis saía de um comércio, até esperou os veículos do outro lado da pista passarem. Quando ele acessou a pista, acabou sendo, então, atingido violentamente por outro motociclista. Os dois acabaram sendo ejetados, arrastados no asfalto, ali no Jardim Bandeirantes. Populares, inclusive, que estavam ali no estabelecimento comercial, ouvindo o estrondo, a pancada, a batida. Todo mundo saiu ali, né, saiu às ruas para ver o ocorrido e viram moto e motoqueiros jogados no asfalto. Os dois homens, os dois motociclistas, foram socorridos. O que estava saindo com a bis ficou mais grave, ou seja, teve ferimentos mais graves pelo corpo. O outro também sofreu ferimentos médios, mas o da bis é que sofreu mais. Os dois socorridos, atendidos depois, né, com a chegada dos socorristas do SEAT e do SAMU, o médico e encaminhados aos hospitais. Imagens impressionantes desse acidente.